Espírito Santo Amém 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 Quero ser Tu voluntad Não apartes de mim, Tu Santo Espírito A onde eu iria de Ti? Já não quero correr mais de Tu presença Já não quero esconder de Ti Espírito Santo A onde eu iria de Tu presença, Santo Espírito A onde eu esconderia de Tu presença, meu Senhor A onde eu iria de Tu presença, Santo Espírito A onde eu iria de Tu presença, Santo Espírito A onde eu iria de Tu presença, Santo Espírito Santo A onde eu iria de Tu presença, Santo Espírito Santo A onde eu iria de Tu presença, Santo Espírito Santo A onde eu iria de Tu presença, Santo Espírito Santo A onde eu iria de Tu presença, Santo Espírito Santo A onde eu iria de Tu presença, Santo Espírito Santo A onde eu iria de Tu presença, Santo Espírito Santo A todo lugar que vou Nunca me deixes sola, Senhor Ya não quero ir Hoje te quero obedecer Hoje te quero agradar, Senhor Quero fazer a tua vontade Quero fazer a tua vontade, Senhor Quero obedecer a tua voz E quero caminar contigo Não me solte, por favor Não me solte, por favor, Senhor Anhelo a tua amistade, Espírito de Deus Eu quero, meu amigo E hoje te dou meu coração A onde eu irei de tua presença, Santo Espírito? A onde eu irei de tua presença, Santo Espírito? A onde eu irei de tua presença, Senhor? A onde eu me esconderé?